O maior atireiro da história da Champions, pediu uma noite mágica hoje, vem Cristiano Ronaldo, goooooool! E a mágica está feita! E a mágica acontece, Cristiano Ronaldo! Cada um de nós queria estar em outro lugar, mas é isso que fazemos? Quem somos? Viver por nada? Ou morrer por alguma coisa? Você decide? Eu só queria que... Superasse seu medo. Eu sei que você consegue. Mas eu não sou como você. Pra mim, é melhor. As vezes você tem que ir além do medo. Para ver a beleza que há do outro lado. Eu sei que novas situações podem intimidar. Você olha a sua volta e é tudo assustador e diferente, mas... Encare de cabeça erguida e vai com tudo, tipo um todo. É assim que nós crescemos como pessoas. Quem disse que você tem que ser o maior? Quem disse que você tem que ser o mais forte? Pode ter gente na tua casa mais forte que você. Pode ter gente na empresa com mais posições poderosas do que você. Mas se as suas atitudes forem maiores do que o teu tamanho e a tua força, te prepara que você vai conquistar grandes lugares e grandes coisas. O levantamento para a área Cristiano Ronaldo! Ninguém se livra do medo. Como a mãe natureza. Impossível você vencê-la. Se não tiver medo quando morde você na cara... Não está vivo. Não está vivo. Não está vivo. Não está vivo. Legenda Adriana Zanotto